Neste vídeo, nós vamos aprender a como deixar qualquer vídeo mais claro, mais iluminado, utilizando aqui o Movav. Bom, eu vou pegar esse vídeo aqui como exemplo. Ele não está tão escuro, mas vamos supor que ele esteja escuro. De certa forma, eu vou deixar ele mais claro e tentar manter ou deixar até a qualidade um pouco melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, depois de ter adicionado o vídeo na linha de tempo, vamos vir aqui em mais ferramentas. Aqui em mais ferramentas, vamos vir na primeira opção, ajuste de cor. Aqui em ajuste de cor, vamos vir aqui em avançado. E aqui a gente pode regular o vídeo de maneira precisa. E as configurações que eu recomendo que você mexa para deixar o vídeo mais claro, é brilho, contraste, realces e sombras. Veja só, quando eu aumento o brilho, como o meu vídeo não está muito escuro, vai ficar meio bizarro se eu aumentar demais. Mas isso aqui vai variar dependendo da luz que tiver o seu vídeo, certo? Se ele estiver muito escuro ou se estiver muito claro. Se estiver muito escuro, o brilho não vai prejudicar tanto, certo? Então, eu vou aumentar um pouco. E como vocês podem ver, fica meio que um padrão branco por cima do vídeo inteiro. E é exatamente por isso que a gente usa o contraste. Quando a gente usa o contraste, note que ele diminui essas iluminidades aqui que ficam em torno do vídeo. Deixando o vídeo melhor. Quando a gente aumenta o contraste. E aí, se a gente aumentar um pouco a luz, o brilho na verdade, já não prejudica tanto. Já estava quase em 21 já. Vou deixar aqui... Deixa eu deixar em 19. Pronto. Pronto, vou deixar aqui em 19. Aí, outra opção aqui que a gente pode mexer é em realces. Se a gente aumentar, ele aumenta um pouco a luz também. Beleza? E as sombras. Se eu diminuir aqui, ele destaca um pouco mais os detalhes. Deixando o vídeo um pouco melhor. Feito isso, basta a gente voltar aqui que a configuração já vai... Está aplicada. Se eu cortar aqui, eu vou ver o antes e o depois. Vou remover o efeito desse segundo aqui. Vim aqui no X para remover. E olha a diferença. Deixa eu tirar o som. E olha só a diferença. Está vendo? Esse aqui está mais claro. Esse aqui ficou um pouco mais escuro. Beleza? Então, funciona basicamente assim. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal. Eu estou sempre postando dicas em relação ao Movavi. Forte abraço. E olha só. Vamos lá.